E agora nós vamos ao nosso papo de esportes com a ausência do Alexandre Silva, o furão, não é só na Globo que tem furão, que aqui também tem, não é só lá que se fura, aqui também se fura, e o Alexandre Silva com vergonha do seu time não apareceu, eu vim, meu time perdeu, mas eu não tive vergonha disso, vim aqui fazer o que, Edson Wander? A gente não entra em campo, né? Pois é, então vamos começar já com o vexame do Palmeiras. Para a alegria dos times mineiros, apesar de sabermos que é uma coisa que eu nunca entendi aqui, Edson Wander, você é de Itajubá? Sou de Maria da Fé. Você é de Maria da Fé, Mariense. Por que você torce pelo Flamengo? Por que eu torço pelo Flamengo? Não sabe. Eu pergunto a você, por que então? Diga. Porque todo mundo que eu conhecia, você começa a gostar de futebol ali com oito, nove anos, e isso ali no começo dos anos oitenta, e aquela, o Flamengo... Está mentindo a idade, mas tudo bem, vai. O Flamengo ganhando tudo naquela época, o Campeonato Brasileiro, o Mundial, etc. E aí nessa onda, meu pai era flamenguista. Pois é, agora a minha dúvida é assim, por que que como você, existem milhares aqui, e na região, como tem corintianos, vascaínos, são paulinos, etc. E agora você, para achar um cruzeirense, um atleticano, você peleja nessa cidade, cara. Você não encontra. Até que tem bastante, mas tem mais... Tem bastante, poxa, olha a comparação. Exatamente. Você está levando em consideração que a gente está em Itajubá, numa cidade do estado de Minas Gerais, e aqui tem mais torcedores de times de Rio e São Paulo do que de Minas Gerais. E eu pergunto, por que? Por que? Por causa da influência, né? A gente está mais próximo aqui, por exemplo, de São Paulo, do que de Belo Horizonte. Então, acaba recebendo essa influência. Tem a televisão, a influência da televisão... Aí fica com esse sotaque de paulista também. Também, eu não sei. Mas enfim, tem a influência da televisão também, através da Globo, que traz essa coisa do Rio de Janeiro, por exemplo. Ontem, nas parabólicas, Brasil afora, inclusive aqui, estava transmitindo o jogo do Flamengo com o Grêmio. Você precisa lembrar isso? Vamos começar o programa, então. Só para completar, a gente aqui assiste, através da parabólica, o Campeonato Carioca, e não o Campeonato Mineiro. E assim por diante, né? Então, você já é do tempo da parabólica. Do tempo da parabólica. Porque o que eu queria me contar é que a origem disso vem do tempo do rádio. Porque as transmissões que chegavam aqui eram de São Paulo e Rio de Janeiro. Em todo o país também, né? E a rádio. No Nordeste, por exemplo, recebia muita transmissão do rádio. O resultado dessa conversa fiada é o seguinte. O Atlético Mineiro venceu o Palmeiras por 2 a 1, e pouca gente aqui em Itachubá e na região comemorou. Por quê? Porque não tem tanto torcedor do Galo quanto deveria. E a importante vitória do time do Atlético Mineiro. Importante derrota do time do Palmeiras. Pois é, o Atlético Mineiro pegando gás. Sim, pegando gás. E o Atlético Goianiense foi derrotado pelo Internacional em casa, no Serra Dourada. Mas como não tem nenhum torcedor, nem de um, nem de outro na região, a gente pula essa parte. Mas a importante vitória do Internacional, que fica ali a um ponto do Flamengo. Aliás, a um ponto do Flamengo, e com isso aí a um ponto da vaga na Libertadores. Está ali colado, os times da frente que se cuidem. Aliás, só lembrando, a Michelle me lembrou bem, estaremos sorteando para o primeiro que ligar para 3622-3668, vai ganhar uma camisa do... Conexão e... Não era para falar. Só para testar... Ó, está vendo? O telefone já lhe tocou, e eu nem falei o que que era. Falou em prêmio. Pô, cara, vou falar para você. É isso aí. Vai ganhar uma lata de sardinha enverrujada. Um flamenguista na linha? Vê de que cidade que ele é. Qual é a cidade? De Itajubá. Ah, de Itajubá? Ah, então está bom. Veio de longe. Então, está aí o... Depois a Michelle passa o nome. O cara deve estar de plantão no telefone. É aquele telefone que você aperta aquele botão automático, já está com... Bom... Mas a gente falava dessa classificação do Inter para Libertadores, e o Flamengo que se cuide, senão ele perde essa vaga para o Internacional. Não, depois de estar ganhando do Grêmio, perder, ganhar de dois, levar de quatro. Bom, Curitiba venceu a América Mineira por 3x1. Eu acho que o Curitiba foi a pá de cal no América. Pois é, o América é de um. Pô, agora, puxa, 3x1. 25 pontos, Lanterna. Figueirense venceu o Bahia por 2x1 em casa, não fez mais que obrigação. Sim, e o Figueirense, o Otávio... Aliás, o Figueirense está começando a querer arrancar, né? Sim. Está ameaçando. Ele está com 50 pontos, há dois pontos ali dos times que estão disputando vaga na Libertadores. Exatamente, ele está a três pontos do Fluminense. Exatamente. Dificilmente pode conseguir essa vaga, mas isso dá uma animação aí para o time, de repente, correr atrás dessa vaga nessa reta final. Agora, para a alegria de Vascaíno, os corintianos e botafoguenses, etc., o Grêmio venceu o Flamengo por 4x2 no Olímpico. Leandro Lopes Trindade, porra, para esse cara não pode, esse cara não pode ganhar a camisa do Flamengo. Pô, Leandro, o Leandro pode ser que eu me engane, mas ele tinha um programa de esporte na rádio universitária. O que você está escutando no nosso programa, hein? Leandro Trindade, meu amigo, prazer você estar participando do nosso programa, um grande abraço. O Leandro era um dos chefes da torcida organizada do Flamengo. Aliás, foi ele que desenhou a camisa dos abutres da Flájubá. Aliás, horrível a camisa, Leandro. Você vai passar na rua Miguel Viana, número 28, na subida para o hospital, na cirúrgica, Bela Vida, e pegar a sua camiseta do Conexão entre as barras. O Leandro é meio gordinho, tem que ser uma G pra ele, né? Pra ficar... Ei, Leandro, grande abraço, hein, cara? E a camisa ficou... Leandro, a camisa ficou bonita, viu? Então, você vai gostar... A nossa camisa do Conexão ficou muito bonita. Diferente da que você desenhou. Pô, o cara desenhou um urubu segurando uma cobra, eu não entendi nada daquela camisa. Tudo bem, urubu com capacete de jogador de futebol americano. Bom, vamos voltando aqui. Grêmio 4, Flamengo 2, pra alegria de Vascaínes, Botafoguenses, Corintianos, etc. Pois é, era uma missão difícil, né? O que você achou do Flamengo estar vencendo por 2 a 0? Troca o tiro, meio de campo, substitui o Tomás e leva 4. Mas o Tomás, na verdade, o Tomás não estava aguentando mais jogar, por isso foi substituído. Um palmo de língua pra fora, hein? Um palmo de língua pra fora. Mas, ó, promete, hein, cara? É, sim. Ele entrou aí nos três últimos jogos e tem jogado muito bem. É um meia muito rápido, ofensivo. Enfim, ficar de olho nele e tomara que o Flamengo saiba aproveitar bem ele. O jogo de ontem tinha aí áreas de decisão para o Grêmio, né? Com relação a Ronaldinho Gaúcho. Enfim, lotaram o estádio, 40 e tantas mil pessoas, o maior público da rodada. Não ia ser tarefa fácil pro time do Flamengo. Não precisa ficar falando muito desse jogo. Mas, enfim, aí concluindo. Só pra gente... Teve um primeiro tempo, o Grêmio veio pra cima com tudo. Enfim, o Flamengo conseguiu construir as jogadas. Abriu os dois a zero. Mas, depois, tomou ali no finalzinho do primeiro tempo o gol do... Naquele ex-botafoguense lá que agora me fugiu. André Lima. André Lima. Depois tomou o segundo. Aí, qualquer bola que chutava no segundo tempo... A marcação, a furada do tal do Wellington, que eu não sei até hoje o que esse cara faz na defesa do Flamengo. E o come que o André Lima deu no vão das pernas do Renato Abriu, foi brincadeira. Ou seja, mostra que a defesa do Flamengo continua a peneira. E ainda mais. Mandou o Willians embora, né? Então, rapaz, que papo estranho, né? Mandou o ladrão de bola embora. Mas, enfim, Corinthians venceu o Havaí com um a menos no Pacaembu. Corinthians 2, Havaí 1. É um jogo que começou meio complicado para o Corinthians, começou perdendo aí. E virou também. Enfim, teve um gol suado do Liedson, bola vai, volta, não sei o que. Conseguiu fazer aí. Importante vitória do Corinthians, que reassume a liderança do campeonato com 58 pontos. Tem uma vitória, o mesmo número de pontos do Vasco, porém uma vitória a mais. Tem 17, o Vasco 16. O Vasco patinou com o São Paulo, ficou no Oxo lá em São Januário, né? Os dois goleiros fazendo uma grande partida. Os destaques do jogo foram os goleiros aí. O Dennis, do São Paulo, né? O Rogério Senne, machucado aí, não participou do jogo e acabou sendo também o grande nome da partida. Fluminense 2, Ceará 1, lá em Fortaleza, grande vitória o Fluminense. Sim, sim, grande vitória. E o Botafogo em casa bateu o Cruzeiro, que estava ameaçando se recuperar, acabou perdendo o Botafogo no Engenhão. 1 a 0 com o Botafogo, fez o dever de casa. Agora, bom resultado do Botafogo. Sim, fez o dever de casa. O Santos, singular, uma vitória maiúscula em cima do Atlético Paranaense, 4 a 1. Tem um destaque para o Neymar aí, que fez os 4 gols. Verdade. E, enfim, o rapazinho realmente faz a diferença. Sem dúvida. Agora, o Ganso sumiu. O Ganso... Deve estar batendo asa. Está se recuperando ainda. Bom, com esses resultados, a classificação do Brasileirão ficou sendo a seguinte. O Corinthians voltou à liderança com 58 pontos e o Vasco está junto com 58 também, mas em segundo lugar, pela diferença de vitórias. O Corinthians tem 17 vitórias, o Vasco tem 16. Só passando aqui os próximos confrontos desses dois, o Vasco vai à Vila Belmiro pegar o Santos e o Corinthians vem a Minas pegar o Lanterna do Campeonato América Mineira. Eu não posso falar isso daqui a pouco? Pode, mas só para o ouvinte já... Já é sintonizar, né? Ficar ligado o que vem por aí. Visualizar ali essa liderança, o que tem na próxima rodada, ou seja, a tarefa do Vasco é muito mais em glória do que a do Corinthians na próxima rodada. Bom, o Botafogo está em terceiro com 55, o Fluminense em quarto com 53, o Flamengo em quinto com 52, o Internacional em sexto com 51, São Paulo e o Fluminense em Série, o Fluminense em sétima e o Fluminense em quinto com 50. Então a diferença, tem seis rodadas pela frente, tem 18 pontos para serem disputados. Figueirense e São Paulo estão a... então o negócio está embolado está embolado mas eles não disputam mais o título não diga isso do time do Internacional que o Internacional e o São Paulo também tem uma força de recuperação São Paulo não mas o Internacional eles podem ir bem, mas eles vão ter que ficar torcendo para Corinthians, Vasco, Botafogo perderem tudo lá na frente isso não vai acontecer, então já é eles disputam o Internacional em São Paulo, uma vaga na Libertadores o Flamengo que se cuide o Flamengo que se cuide, exatamente bom, o Grêmio está em novo no lugar com 46, o Santos em décimo com 45, está com a vaga garantida o Curitiba em décimo primeiro com 45 também, o Atlético Goianiense com 42, é o décimo segundo em décimo terceiro está o Palmeiras com 41 o Palmeiras está naquela zona que não vai para lado nenhum, né cara o Limbo junto com o Atlético Mineiro que saiu da zona de rebaixamento até que enfim, com 36 pontos e o Bahia com 36 também Cruzeiro com 34 é o décimo sexto, décimo sétimo Ceará, décimo oitavo o Atlético Paranaense décimo no Nova I e o Ameriquinha segurando a lanterna em vigésimo lugar com 25 pontinhos o Atlético Mineiro que com essa vitória no final de semana, né vai encaminhando a sua permanência na Série A aí que está com 36 pontos 4 pontos ali além do Ceará que é o primeiro na zona de rebaixamento tem 32 pontos a trigésima terceira rodada vai acontecer a partir do sábado com Botafogo e Figueirense Atlético Mineiro e Grêmio Bahia e São Paulo e no domingo Flamengo e Cruzeiro América Mineira e Corinthians Havaí e Ceará Santos e Vasco Internacional e Fluminense Atlético Paranaense e Atlético Goianiense Palmeiras e Curitiba esse jogo aí é letal, hein, cara bom, acabou o PAN classificação geral os Estados Unidos para variar faturou o primeiro lugar 236 medalhas Cuba ficou em segundo com 136 medalhas e o Brasil ficou em terceiro com 141 como? eu lhe explico porque Cuba ficou com 136 medalhas no seu total porém 58 de ouro o Brasil ficou com 141 medalhas no seu total porém de ouro 48 10 a menos e teve uma vitória muito importante sobre Cuba ontem à noite no vôlei grande jogo bom pela Copa Sul-Americana o Libertar você pode diminuir essa musiquinha aqui dos meus ouvidos vamos que vamos já está baixa pode ficar tranquilo o Libertar o Libertar venceu o São Paulo por 2 a 0 São Paulo fora da Sul-Americana o Vasco venceu o Aurora por 8 a 3 Vasco dentro da Sul-Americana o Universidade do Chile bateu o Flamengo por 1 a 0 Flamengo fora da Sul-Americana e o Independiente de Santa Fé venceu o Botafogo por 4 a 1 no El Campin fora Botafogo a próxima rodada desse campeonato no dia 2 de novembro ou seja nessa quarta-feira o Universitário enfrenta o Vasco no Estádio Monumental em Lima e a LDU enfrenta o Libertar em Quito agora para os amantes da Fórmula 1 só para vocês ficarem sabendo o Vettel venceu mais essa e o segundo lugar foi Jason Button Fernando Alonso em terceiro quer dizer repetiram a o trio que é do campeonato que é bom Bruno Senna é o brasileiro mais bem colocado ficou em décimo segundo o Rubem Barrichello décimo quinto com esses resultados a classificação no Mundial é o Vettel já campeão com 374 Jason Button com 240 é o segundo Fernando Alonso em terceiro com 227 a próxima o próximo grande prêmio vai ser o Fórmula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix que é o grande prêmio de Abu Dhabi na Marina no circuito de Marina Yes domingo dia 11 dia 13 de novembro às 11 horas da manhã agora como o Onofre nos prometeu chegou aqui ontem à noite os jogos do campeonato da Liga Itajubense de esportes campeonato amador Santa Luzia venceu o Vasco por 1 a 0 no Huracan às 10 horas da manhã pela série A1 pela série A2 o Ratatá venceu o Cruzeiro por 4 a 2 jogo no campo do agrícola às 4 da tarde já os jogos das 14 horas entre Açude e Casa de Frango Trevo terminou em W.O. porque o time da casa que era Casa de Frango chegou após o horário do início da partida segundo seu representante confundiu o horário do jogo ou seja dançou próximo rodado dia 6 no domingo pela série A1 Santa Luzia e Malha às 10 horas da manhã no campo do Huracan pela série A2 Açude Cruzeiro às 2 horas da tarde no campo do Agrícola também no campo do Agrícola Santo Antônio enfrenta o Cruzeiro às 4 horas da tarde você encerra Edson Wolder isso aí abração Dono Octavio a semana que vem o Alexandre Silva deve retornar a equipe titular e também junto com o Papo de Esporte aqui dentro do Conexão Itajubá com a melhor equipe de comentaristas esportivos do Rádio Itajubens de Saço Mineiro